Então você não conseguiu ver Cidade Invisível porque a série estava invisível? Desculpa, eu não aguentei, cara. Hoje nós iremos conversar sobre Cidade Invisível e o realismo fantástico. Não acredita? Vem comigo, eu sou Luiz Cláudio Gonçalves e você está no Universo Simulado. Porque a realidade não é o suficiente. Vamos nessa! Galera, antes de a gente começar, eu tenho que vir aqui fazer aquele pedido maroto para você curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, compartilha esse material com seus amigos, fala para eles, olha cara, só no Universo Simulado eu consegui ver Cidade Invisível e entender aquela série muito louca da Netflix. Vai lá, cara, vamos lá, compartilha, passa para todo mundo, porque só assim a gente vai conseguir manter a qualidade do programa, manter o programa no ar e continuar falando sobre séries, filmes, RPG e esse monte de conteúdo maneiro que eu sei que você gosta. Então vamos nessa, vamos nessa, vamos falar sobre Cidade Invisível. Para quem não sabe, o diretor de Cidade Invisível é Carlos Saldanha, certo? Que é um cara, velho, bem conhecido aí como diretor do Rio, né? É, animação Rio, você viu a animação? Lembra? Lembra da animação Rio? Pois é, é do Carlão, é do Carlos Saldanha, o cara arrepiou. Também trabalhou em Era do Gelo e no magnífico Touro Ferdinando, cara, que esse maluco é fera, né? E aí ele chega no Netflix já arrebentando, cara, com Cidade Invisível. E qual é o tema de Cidade Invisível, velho? É uma história policial, né, cara, que vai estar envolvendo o nosso folclore. Você vai ter saci, você vai ter curupira, você vai ter elementos do nosso folclore que foram modernizados, sim, cara, muito maneiro assim. Eu não gosto muito de comparar, sabe, as obras, eu fico muito, muito infeliz desse tipo de comparação. Ah, lembra isso, ah, lembra aquilo. Porque eu acho que você tira um pouco do mérito do trabalho dos outros. Mas, assim, é impossível não lembrar do RPG Era do Caos. Apesar do cenário ser diferente, ele era muito mais pesado, mais voltado pro terror, né? Enquanto que o Cidade Invisível, ele fica meio assim num clima meio supernatural, né? Um clima assim meio... é mais pra aventura mesmo do que o terror pesado. Mas, assim, cara, é muito interessante. A comparação dos dois, assim, é bem interessante. Não tô dizendo que o Cidade Invisível pegou do Era do Caos, não estou falando isso. Em absoluto, não é isso. Nós iremos conversar um pouco sobre o gênero, né, do Cidade Invisível já. Mas eu acho que vale muito a pena você ver sobre Era do Caos aqui, ó, no card aqui, em algum lugar aqui, ó. Em algum lugar aqui, tá aparecendo agora o link aí pra você entrar e procurar Era do Caos. O vídeo que nós fizemos sobre Era do Caos, porque é incrível. Incrível. Mas vamos continuar aqui, vamos continuar aqui, vamos nessa, vamos nessa. Cidade Invisível, então, cara, conta a história de um pai, né, velho, que é policial ambiental e ele é meio cético em relação ao sobrenatural e tal. Teve uma tragédia na vida dele que vai colocar ele numa rota de colisão com criaturas do nosso folclore. Olha, nesse primeiro momento o vídeo não vai ter spoiler, você pode ficar tranquilo. Quando eu for soltar spoiler assim na sua lata, eu vou avisar, ó, tem spoiler chegando aí, meu parceiro. Aí você vai ficar ligado, tá bom? Mas pode ficar tranquilo agora, sem medo, que a gente vai falar sobre um vídeo sem dar spoilers. Prosseguindo. E o legal dessa série é que ela remete a um gênero literário chamado Realismo Fantástico, tá? Que é um gênero literário que surge com muita força aqui na América Latina, especialmente na década de 60, né, velho, como crítica aos regimes ditadoriais que nós tínhamos aqui. Seria mais ou menos a ideia do mundo real sendo confrontado com o Fantástico. Esse mundo real, ele vai ser invadido pelo Fantástico, mas ao contrário de outros gêneros como o terror ou a fantasia normal, ele não vai gerar um espanto tão grande. Por quê? Em parte, porque todo esse Fantástico sempre vai fazer parte das crenças, dos mitos, né, das superstições locais. Mas, poxa, se você vê um saci, por mais que você se espante, né, ainda é algo que se parece com alguma coisa que você já viu, que você já ouviu, né, na tua infância, você já viu em livros e tal. Então você não fica tão assustado, tão perplexo. Então a ideia é que esse Fantástico, ele até vai causar uma estranheza, mas rapidamente as pessoas conseguem se absorver isso e o Fantástico vira uma metáfora para problemas sociais. Isso é muito importante no Realismo Fantástico. Essa pegada, né, do Fantástico sendo utilizado como metáfora para problemas reais dessa sociedade. E a Is vai ter sempre aquele embate maneiríssimo sobre modernidade, a modernidade chegando com força, né, cara, e contra a tradição, né, os costumes locais ou folclore. Isso, que também é abordado na Era do Caos, isso é muito interessante, porque isso é uma marca do Realismo Fantástico e ele é muito interessante porque a própria internet faz isso com a gente, né. A gente hoje, através da internet, você tem acesso com mais facilidade a um aspecto cultural japonês do que a um costume da tua região. É muito mais fácil, por exemplo, você estar completamente inserido no contexto cultural europeu, né, do que entender ou achar interessante algo da tua região. Então, isso é bem legal, esse tipo de debate que aparece no Realismo Fantástico. E nós tivemos vários livros de Realismo Fantástico, né, por exemplo, Incidente Antares é um dos que eu mais me lembro, né, de ter lido esse livro. E foi assim, teve uma... ele é de Érico Veríssimo, né, e teve uma greve dos coveiros de uma região. E aí os mortos, cara, como não podiam ser enterrados, decidiram sair por aí, viver vida louca, falar o que eles pensam e tal, porque não havia mais o peso da lei sobre eles, porque já estavam mortos, né. Muito interessante. Tem um também de uma escritora chamada Socorro de Alcioli, que é chamado A Cabeça do Santo, onde um cara começa a ouvir as orações que são feitas para um santo, sabe. E é mó barato o tipo de embate que surge daí. Mas nós temos vários outros, como Rock Santero, Casa dos Espíritos, né, tem vários filmes nessa... vários livros nessa pegada. E voltando aqui, então, para Cidade Invisível, é o maior barato você pensar que, no próprio título, né, Cidade Invisível, você entende que é o seguinte, né, na história, ainda sem dar spoilers, essas criaturas como Saci, né, Curupira, Yupiara, né, que é a nossa sereia, né, ou também chamada de Ara, né, o Boto e tal, eles vivem entre nós, assim, eles estão vivendo aqui na sociedade e tal, mas eles vivem numa cultura à parte, né, eles vivem numa sociedade invisível, numa cidade invisível. E é mó barato você imaginar que essa cidade invisível, ela é, justamente, a nossa tradição, a nossa cultura, que se tornou invisível por conta da modernidade. A gente parou de falar disso. E é muito interessante esse debate, porque eu vejo muito isso na ficção, né, no próprio RPG, nós estamos sempre muito mais acostumados e abertos a ver um elfo, né, num jogo de RPG, do que um Curupira, do que um Saci, sempre gera uma certa estranheza e é sempre visto como algo primitivo, como algo selvagem. E no caso do Cidade Invisível, esses mitos são reinventados, sabe, eles são reinseridos, são recolocados para poder participar da modernidade sem, contudo, esquecer suas origens. Então, no fundo, no fundo, essa cidade invisível do título somos nós, a nossa cultura se perdendo por conta da modernidade. Mas agora está na hora de a gente falar sobre spoiler, porque tem alguns assuntos do Cidade Invisível que ficaram meio perdidos, sabe, e eu queria estar debatendo com isso sem medo de estragar a sua festa. Então, se você ainda não viu Cidade Invisível, para agora, para agora esse vídeo, só não esquece de curtir aí, tá, curte, mas para o vídeo, vai lá, vê a série todinha e volta aqui que eu vou te explicar alguns detalhes dessas lendas. Então, vamos lá, vem comigo, vem comigo. Primeira coisa interessante é o Corpo Seco. O Corpo Seco é muito pouco conhecido e na história do Cidade Invisível, ele muda um pouco, né, porque na lenda original ele é meio que um zumbi, ele fica entre um zumbi e um vampiro, enquanto que na série ele é um espírito mesmo, muito poderoso e tal, mas ele pode ser facilmente confundido com um fantasma. Outra coisa interessantíssima é que as lendas têm explicação na série, e essa explicação não existe, pelo menos não que eu saiba, no folclore. Por exemplo, ninguém tem a ideia de que o Curupira foi um índio, né, o Curupira é o Curupira e pronto, não existe esse tipo de explicação para a lenda. Yara é Yara, você não é uma mulher que de repente morreu afogada, não, é Yara. E eles fazem uma pegada assim de explicar, que eu achei interessante, não é do nosso, não é tão relacionado ao folclore, mas eu adorei, porque fez todo o sentido dentro da série. Eu ouvi algumas críticas, teve gente que não soube o que era o Tutu. Tutu, aquele ruivo gigantesco, né, cara? Tutu, na verdade, é o bicho-papão, é o nome para bicho-papão. E uma das formas do bicho-papão é aquele porco selvagem que você viu na série. É uma forma pouco conhecida, mas é uma forma do bicho-papão. O Saci também, cara, que a ideia de botar o nome dele como Isaac foi genial, eu fiquei rindo sozinho. Mas uma das coisas legais do Saci, né, é que o mito do Saci sem perna, ele é um mito que é um entre vários. O normal é se considerar que o Saci, ele é coxo, ele manca de uma perna. Mas graças a Monteiro Lobato, nós temos essa visão muito forte de que o Saci, ele não tem uma perna. E isso é bem interessante porque a série vai abdicar do Monteiro Lobato, que eu acho que foi genial. Porque o Monteiro Lobato, ele virou uma espécie de bíblia do nosso folclore, sabe? E isso é muito incômodo. O nosso folclore é muito mais rico do que Monteiro Lobato. E o Monteiro Lobato faz algumas percepções do nosso folclore que ficaram canonizados e ninguém consegue pensar diferente. Tipo a cuca. Aquela cuca repetiriana que você vê em Monteiro Lobato, uma cuca meio jacaré-louro, um negócio que, né, nossa senhora, que bagulho louco. Essa cuca é muito da visão do Monteiro Lobato. Porque a cuca é uma bruxa, ela pode ter qualquer forma. Ela tá assim, ela tá um pouco acima de uma bruxa normal. Ela fica entre uma bruxa e um bicho-papão, entendeu? E quando você pega a versão do Monteiro Lobato, crocodiliana, a galera fica achando que tem que ser daquele jeito. E não precisa. Folclore nacional é muito mais rico, é muito mais interessante. Não tô aqui nem criticando e nem apoiando o Monteiro Lobato. Ele fez para um público. Mas um dos pontos que eu achei mais interessante do Cidade Invisível foi justamente fugir do Monteiro Lobato. Bom, pessoal, é isso. Eu espero ter trazido um pouco mais de visibilidade para você entender Cidade Invisível. Eu sou Luiz Claudio Gonçalves, incapaz de parar de fazer trocadilhos infames. Se você gostou, clica aí e até a próxima. Paz, crescimento e força. Osso!